Na Bolívia, os sindicatos ligados à central operária decidiram aumentar o nível de confronto com o governo de Evo Morales. Veja na reportagem a seguir. Os sindicatos exigem ao governo de Evo Morales a anulação do decreto que aumentou o salário mínimo a 20% desde o começo de março. Pedir ao presidente da república a revogação e que nós estamos dispostos a dialogar depois da anulação do decreto. Os sindicatos querem que o salário mínimo seja superior a mil dólares. Com o aumento, o governo determinou que o novo salário seja de 116 dólares. As autoridades anunciaram que não vão voltar atrás. Os empresários dizem que o aumento é excessivo e dizem que é impossível de cumprir. E os trabalhadores e a COBE deveriam levar em consideração. Se a empresa privada se manifesta nesse sentido, então é porque o decreto protege e convém aos trabalhadores. Há cinco anos, a central operária boliviana decidiu adotar uma posição crítica, após um longo período de apoio ao processo de mudança do país. Não só pedimos salários, mas também queremos discutir a reativação do aparato produtivo. A repentina agressividade sindical não preocupa o governo. É um processo pré-eleitoral. No dia 1º de maio vai haver um congresso da central operária boliviana, onde serão eleitos os novos dirigentes. E este é outro elemento para fazer uma espécie de pré-campanha. 56 organizações sindicais participam na central operária boliviana. Em fevereiro, a COBE restabeleceu as negociações com o governo, para discutir as reivindicações anuais. Fred Morales, Telesur, La Paz. A CIDADE NO BRASIL